Olá! Fala galera, tudo bom com vocês? Hoje a gente vai conversar sobre Armadilha do Tempo. O vídeo de hoje é um publi editorial de uma leitura que eu fiz que eu achei muito bacana e eu vou compartilhar as minhas opiniões com vocês. Armadilha do Tempo vai contar a história de um rapaz que ele tá se mudando pra um apartamento novo. Ele tá ali, ele escolheu o apartamento perfeito, é um apartamento um pouquinho mais barato do que o comum que ele acha muito estranho porque tá tudo muito caro e é um apartamento muito bom, grande, espaçoso, bacana, um lugar bacana e barato, então é ali mesmo que eu vou morar. Ele se muda pra esse apartamento, só que acontece uma coisa muito peculiar. Quando ele sai desse prédio, ele vê que ele voltou no tempo e as ruas ali, as lojas, os lugares onde ele tá ao redor, é tudo no passado. Quando ele volta pro apartamento dele, ele tá no futuro de novo, o celular volta a funcionar, tem tecnologia, internet e tudo mais e toda vez, novamente, quando ele sai do apartamento, ele volta pro passado, então ele tá preso. Eu achei essa premissa fantástica, maravilhosa, tava muito ansioso pra ler esse livro. É um livro que ainda não tem físico, então ali no e-book, vou deixar pra vocês o link pra vocês comprarem ele aqui, super baratinho. É uma leitura muito rápida, cerca de 140, 150 páginas, vale muito a pena. Baseado, então, nessa história que eu contei pra vocês, o protagonista, ele vai tomar vantagem desse fato de que ele tem informações do futuro, então no passado ele pode fazer apostas, ele pode achar formas mais rápidas de ganhar dinheiro. Uma das vantagens desse livro é que essa própria premissa, ela já te deixa desesperado pra saber o que vai acontecer, mas também a forma como a história é conduzida, ela vai criando uma tensão, uma antecipação pra você saber se ele vai conseguir voltar pro futuro ou por que que ele voltou pro passado, o que acontece ali naquele apartamento que faz isso, que causa esse fenômeno, né? Como ele vai lidar ali no passado, se ele vai contar isso pra alguém, se as pessoas vão acreditar. Então tem centenas de fatores aí que podem ser encaixados nessa história e que vai deixar você curioso pra saber se as coisas vão ser respondidas. E o que eu gostei também de Armadilha do Tempo, que é uma história que ela faz você pensar de uma forma que eu acho que cada leitor, ele vai ter uma conclusão diferente da história, sabe? E isso é muito bacana, eu adoro livros que são subjetivos, adoro livros que a gente pode, tipo, desmembrar, assim, e pensar individualmente em cada fato, em cada coisa que aconteceu, e cada coisa dessa você vai tirar uma conclusão. E aqui nesse livro ele fala sobre várias coisas, uma das coisas que me chamou muita atenção foi essa questão do contato, em que a gente começa a refletir, tipo assim, quando ele tá no futuro ele não consegue sair de casa, não consegue mais ter o contato com as pessoas da convivência dele diária, então ele só pode contatá-las pelo celular, pela internet, a gente vê que ele começa a sentir falta, então faz a gente pensar um pouquinho nesse contato mesmo que a gente tem hoje de redes sociais, e como a gente tá distante das pessoas, mas ao mesmo tempo a gente tá perto, só que ao mesmo tempo a gente sente falta do contato humano. O livro, como ele volta pro passado, pra uma realidade de quando o nosso protagonista ainda era criança, tem também essa questão da nostalgia, faz a gente refletir a necessidade do ser humano de reviver aquela coisa do passado, de sentir aqueles sentimentos de novo, e como a nostalgia é a única coisa que a gente pode se agarrar assim hoje, porque já passou, agora a gente vive uma outra realidade, e também um dos focos principais da história era essa questão de crescer, cada pessoa cresce de uma forma diferente e adentra a vida adulta de uma forma diferente também. Então você pode ver a partir dessas minhas filosofias que eu fiz aqui, que é um livro que apesar de curtinho ele é bem profundo, ele faz você refletir bastante, a história apesar dela pesar bastante nessa questão filosófica, desses pensamentos tudo, ela também tem um lado policial que o nosso protagonista vai descobrir que estão acontecendo algumas coisas ali, talvez uma pessoa ali do passado saiba o que tá acontecendo com ele, e também tem essa questão de que ele tá apostando, ele tá ganhando dinheiro, ele tá investindo na bolsa, e tudo isso vai acabar se embolando assim e virando meio que uma trama policial, o que eu gostei bastante, porque esse avanço meio de aventuração aí dá uma velocidade pra história que deixou muito legal, e essa abordagem de viagem no tempo eu acho que ela foi extremamente bem feita, não é fácil você fazer uma história que ela seja fácil da pessoa compreender, que ela faça sentido, que ela não deixe buracos, porque viagem no tempo é um negócio muito complicado gente, e aqui eu achei que ele fez de uma forma muito bacana, eu gostei da conclusão desse livro, deixou uma conclusão bem satisfeita, é uma conclusão também que te faz pensar bastante, e meu coisa coisou aqui, só que eu tenho alguns pesares, alguns contrapontos pra fazer aqui, algumas consideraçõezinhas básicas, na verdade, em relação à leitura, eu acho que a coisa que mais pesou aqui, a coisa que mais me incomodou e me segurou um pouquinho pra gostar mais da história foi a questão da própria escrita, eu acho que o vocabulário usado, a forma como foi descrito, a forma como os pensamentos do protagonista foram passados pro leitor, porque ele é escrito em primeira pessoa, eu acho que isso causou um distanciamento muito grande do leitor, eu pelo menos me senti bastante distante do protagonista, principalmente porque em alguns momentos ele não mostra a história pra gente, a gente não vê a história acontecendo, ele apenas conta que ela aconteceu, sabe, é uma coisa que eu já discuti aqui em alguns vídeos com vocês, sobre contar e sobre mostrar, que no final traz consequências pra leitura, querendo você ou não, então a gente não tem muitos diálogos de personagens, ele apenas fala que o personagem falou tal coisa e eu respondi tal coisa, eu também fiquei curioso, eu acho que isso não atrapalhou tanto, mas eu gostaria de saber de que ano ele tava ali no começo da história, e quando ele voltou pro passado, que ano que era, porque eu acho que isso ia me ajudar muito a imaginar a ambientação da história, mais ou menos as coisas que existiam naquela época, as coisas que não existiam, como era mais ou menos a sociedade, e isso a gente não tem, então depende muito do protagonista contar pra gente o que tá acontecendo. E uma última coisa também que eu perguntei pro autor, conversei com ele sobre isso, a questão do protagonista não questionar mais o que tá acontecendo ali, tipo, no apartamento, então eu fiquei um pouquinho curioso pra saber se outras pessoas também estavam sentindo isso, a gente tem um pouquinho de respostas, tá, no final, em relação ao apartamento, não vou contar pra vocês porque seria um spoiler, que o livro tem potencial pra ser uma coisa muito maior, pra ele ser mais extenso e abordar tantas outras coisas que poderiam ser abordadas, mas de qualquer forma é uma leitura agradável, é uma leitura rápida, e eu super recomendo. Então essas foram as minhas opiniões de Armadilha do Tempo, espero muito que vocês tenham gostado, mais uma vez, se você quer adquirir, ele só tem em e-book, o link pra você comprar ele na Amazon tá aqui embaixo, deixa aqui nos comentários o que vocês acharam, se vocês já leram, digam, se vocês concordam, se vocês discordam, deixe suas opiniões sobre o livro aqui, vai ser muito bacana discutir com vocês, se você assistiu esse vídeo até aqui, não deixa de dar o seu joinha, se você tá chegando agora, clica aqui em cima ou clica aqui no botão de se inscrever, você vai ser o primeiro a receber as notificações sempre que tiver vídeo novo aqui no canal, beleza? Eu vou ficando por aqui, meus lindos maravilhosos, mas a gente se vê no próximo vídeo, tá bom? Um grande beijo pra vocês e tchau! E aí Obrigado.